Você terá um risoto de lula com chuchu. Marco Antônio, é uma receita pra abrir o apetite ou pra tirar a fome? Porque a lula costuma ser um troço meio borrachento, né? E chuchu não tem gosto de nada. Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Boa tarde, William. Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. No socialismo, você não tem nenhum nem outro. No socialismo, você não tem nem prato. No socialismo, você tem fome. Só. Então, eu acho que a melhor receita é simplesmente entender que o lula está querendo se fazer como uma espécie de entidade midiática. É uma persona midiática. Ele gosta, como várias pessoas da esquerda, como o Ciro gosta, de querer se fazer de engraçadinho, jovem, de alguma forma aderente ao ambiente das redes sociais. E essas piadinhas que antigamente não existiam no plano político partidário, né? Nesse momento de pré-campanha, hoje ficam aparecendo aí exatamente pra isso, pra viralizar. O Ciro, esses dias, tava jogando videogame, lutando capoeira, tava fazendo a festa aí com o pessoal, fingindo ser uma coisa que ele não é. E aqui, infelizmente, é uma piada meio trágica, né? Isso daí é o quê? É tragicômico, porque você tem o Alckmin, que é uma figura completamente alheia. Ele tá aí, né, no limbo da política. A alma dele veio do limbo da política para o universo lulopetista, para o metaverso pipérnico. E no metaverso pipérnico, você tem o quê? Você tem um ambiente de desespero da esquerda, que não se encontra mais. Lula fazendo discursos ultra-radicais e colocando o Alckmin como uma espécie de bobo da corte pra inglês ver, tentando pegar o voto daquele idiota útil que acha que Bolsonaro e ele são a mesma coisa. Cara, eu tava falando da receita, você entrou em política, eu quero saber. O risoto de chuchu com Lula é ruim. É horroroso. É ruim? Não, horroroso. Ainda mais desse jeito que tá colocado aí. Porque a Lula é burrachudo, você tem que saber fazer a Lula, é isso? Não combina, né? Não combina. Chuchu, é chuchu não tem gosto de nada. Piper, bom, eu lembro da minha mãe fazendo chuchu com camarão na época, e era um camarão tão pequeno que a gente tinha que limpar pra minha mãe. Você gosta, por exemplo, dessa sugestão de prato pra um domingo? Chuchu com Lula? Ou melhor, risoto de chuchu com Lula? Ele tá mais pra buchada de bode. Boa tarde, William, boa tarde, Marco. Marco, vou falar um negócio pra você. Se você seguir, por exemplo, o capitalismo sem SUS do Marcos, vai parar lá no Haiti, aí você não vai ter nem direito a ter fome. Mas é claro que jamais com isso aí, não sou dado a muitas extravagâncias, mas valeu a brincadeira. Tanto que 48 horas depois, muita gente continua falando sobre isso, inclusive a gente, né? Que legal. Ou seja, atingir o alvo é melhor do que essas bobagens aí que a Bolsonarada fala e faz, por exemplo. E acha engraçado, por exemplo, o Marco rir das piadas dele. Aí a gente fica assim, ó. É, mas aí, ó, por exemplo, de novo. Mas é isso, cada um rir do que quiser, mas é só assim, atingir o objetivo que era fazer uma brincadeira, que chamasse a atenção e que desse uma sobrevida àquele elenco, àquele evento do último sábado. E isso, sem dúvida nenhuma, os organizadores conseguiram. Aliás, semana passada foi muito bom aí pro presidente Lula, pro ex-presidente Lula. Você sabe, Willian, que... Cuidado, calma, 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 ainda não se selejeu. Na semana passada, na semana passada, ele e Bolsonaro, cada um deles foi capa de uma revista importante. Lula da Time, Bolsonaro da Veja, naquilo que dizia sobre, naquilo que a revista falava sobre as rachadinhas. Os senhores já pescaram Lula? Já. Já? Não. É difícil pescar Lula. Não sei se os senhores já pescaram. É difícil, não é? É à noite. Eu sou pescador de Rio. Ah, de Rio, mas é difícil você conseguir capturar o bicho. Agora, chuchu, dá em qualquer serra, né? Em qualquer terrenozinho, você consegue plantar chuchu e ele nasce, né, Mar? Olha o desespero, né? É engraçado isso. O desespero da esquerda pra viralizar é tão grande. E eu enxergo isso daí até com alguma precaução, viu, Willian? Porque toda hora que eu vejo um esquerdista querendo se fazer de engraçadinho, eu paro e fico pensando, né? Eu falo, nossa, por que ele quer ganhar minha atenção fazendo piadinha, sendo engraçadinho? Porque, no fundo, o plano de governo desse pessoal não tem nada de engraçado. É bem triste, radical, né? E contra toda a natureza humana. Ele é a favor só de uma coisa. Esse pessoal só quer o poder. Essa é a verdade. Então, atrás do Lula com chuchu, tem, na verdade, um prato sórdido de uma esquerda completamente maluca que quer ganhar o poder de novo pra implementar aquele governo cleptocrático que eles implementaram antes. Gostou, hein? Ficou pesado, mas ficou bom. E você sabe que já houve um momento, por exemplo, no final da ditadura, quando a TV Globo inclusive lançou uma campanha pra recolher, enfim, donativos, mantimentos lá pro pessoal do Nordeste, especialmente pras crianças. Aquilo foi necessário porque as crianças chegavam a comer calango. É o que a direita do Brasil dava pro povo. Aliás, o ministro Paulo Guedes, por exemplo, ele detesta quando alguém fala em filho de doméstica, de zelador, viajando, comprando carro. Ele tem uma imensa algeriza ao consumo por parte do pobre. Você imagina, por exemplo, quando as classes D e E comiam um churrasco no auge lá de 2008, 2009, 2010 e comiam, porque hoje passam fome. Hoje, jamais, há muito tempo nesse país não se via tanta gente passando fome como agora. Então, pessoal, é o seguinte, ele tá falando que Paulo Guedes é um proto-fascista, um completo insano, odiador de pobres, odiador de minorias. Então, é isso. A esquerda adora fazer isso. Ela adora criar essas classificações pra ficar só difamando a pessoa. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Saiu um ranking do valor do salário mínimo desde a implantação do Plano Real. E você sabe que o presidente Bolsonaro é o primeiro que vai entregar o salário mínimo valendo menos. Bom, duas provocações. Primeiro, Marco. Bolsonaro nunca brincou nas redes sociais. Piperno, eu pergunto a você. Na era Lula, nós tivemos a farra dos guardanapos e toda aquela luxúria que vinha do dinheiro da Petrobras. Pra mim primeiro? Vocês podem escolher. Ah, mas aconteceu muita coisa assim. Houve... Olha, eu quero dizer pra você o seguinte. Esse país nunca foi, de fato, um país de irmãs dulces. Nunca foi um país de Madre Tereza. Houve muita corrupção. Sim, eu acho que quem participou de governos que tiveram denúncias comprovadas de corrupção tem sim que se envergonhar. Isso é uma mancha. De qualquer forma, a gente também viu o progresso econômico como jamais esse país testemunhou desde o início da redemocratização. Isso é muito importante. E é fato que as pessoas comiam mais. É fato que 40 milhões de pobres foram integrados aí ao mercado, saíram da situação de miséria. Isso está lá. Isso é estatístico. Isso é fácil constatar. Agora, hoje, o número de pobres aumentou. O salário mínimo vale menos. Tem mais gente passando fome. O poder real dos salários, óbvio, baixou bem. Então, é claro, o país piorou em praticamente todos os seus segmentos. Baseado numa crise mundial de guerra e também numa pandemia, é isso? E também erros. O Bolsonaro não brinca, não. Qual seria a receita do Bolsonaro? Tipo, batata frita, né? Que sai queimando tudo. Olha, eu... Ou sai fritando, né? Eu não sei qual seria a receita do Bolsonaro. Eu sei que você tem aí esses eventos de pré-campanha, que na verdade não existe pré-campanha, é campanha, efetivamente. Não tem absolutamente nada de pré nisso daí. Você já tem os artistas, os sindicalistas se unindo à figura do Lula. Tentando retransmitir aquela ideia do Lula, paz e amor, mas até pegando o conceito de propaganda dele lá da década de 90. Então, é um negócio mega atrasado. Eles estão completamente fora de contexto aqui. Você tem a Daniela Mercury falando que não vai mais aceitar o dinheiro que ela deveria receber daquele show que ela disse que não ia receber dinheiro algum, mas que é dinheiro público. Então, você tem também muita hipocrisia escancarada desse pessoal da esquerda, que adora fazer esse discursinho mequetrefe, michuruca, para tentar encapsular esse ideário psicopata, maluco, de tomada do Estado, né? É sempre isso, né? O que o Piperno defende, a rigor, é o seguinte. Vota no cara que vai resolver o seu problema. E não é assim que funciona a economia de mercado, não é assim que funciona o ambiente de livre mercado, de capitalismo, e até mesmo de desenvolvimento pessoal da sua empresa. Quem gera riqueza é a sociedade. O governo só tem que sair do caminho dela. Então, a verdade nua e crua é essa, entendeu? A gente defende uma visão que é muito mais liberalizante nesse sentido. Você acha mesmo que com o Lula a coisa vai ser melhor? Com qualquer um. Se você pegar o cacareco... Qualquer um? Aquele cacareco... O Pablo Marçal. Pegou o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, claro que é melhor. Eu quero dizer o seguinte. Entre o Pablo Marçal e o Bolsonaro, é óbvio que o Pablo Marçal é muito melhor. Você quer uma comparação até bem honesta? Você nem sabia quem era ele até ontem. Inclusive, ele até me respondeu a mensagem, agora eu sei. Olha que legal. Pois é. Então, você sabe que aquele cacareco que foi muito votado na eleição de 1958 aqui em São Paulo, ele é melhor que o Bolsonaro. Porque é o seguinte. Qualquer um é melhor do que um pré-fascista. Porque esse governo... Nem existe essa classificação. Você está inventando. É aquele último... O que é um pré-fascista? O último estágio antes. Porque é o seguinte. Vejam vocês que estão em casa. A ameaça do golpe. Desde... Olha aí. Está chegando o golpe. Desde o final dos governos autocráticos da Europa, na década de 40, nas fascistas, o Salazar. Não. Esse aí acabou nos anos 70. Ditadura franca nos anos 70 e tal. Desde então, o governo que o Ocidente elegeu de um país minimamente relevante, mais próximo disso aí, foi o governo Bolsonaro. Então, é claro que é por isso que hoje não passa aí de pífios, 30 e poucos por cento de índice de aprovação. O que é óbvio é que a população brasileira não quer mais isso. A população brasileira se arrependeu, porque alguns votaram aí por conta do antipetismo exagerado e tal, não sei o quê. Então, assim, essa coisa pré-fascista, ela vai para o lixo da história, porque não vai se repetir. Então, veja, de novo, um governo que empobreceu o país, um governo que destroçou relações, um governo que, inclusive, é um governo do desmatamento, recorde de novo em abril, um governo que esgachou, sabe, qualquer tipo de relacionamento entre correntes de cintas aqui no Brasil. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. É claro que cancelar a eleição, porque o Piperna, ele fala em nome do povo. Olha, gente, vamos lá. O destaque do Lula, no site dele, é assim, receita de risoto de Lula com chuchu para acabar com a fome nesse país. Mas a gente tem que lembrar que o preço médio do quilo da Lula é R$ 38,00. Risoto você faz com arroz arbóreo, dependendo se for um italiano, é em torno de R$ 20,00. Risoto, de verdade, você usa manteiga. Então, na verdade, querem acabar com o Brasil, Marco, com um prato muito caro? De novo, né? A gente está escancarando aí esse discursinho fraco, raso, essa piadinha de mau gosto que o pessoal gosta de fazer, porque quer algum tipo de atenção. E é impressionante, viu? Uma coisa é a gente vir aqui e discutir alguma proposta séria desse pessoal da esquerda, que infelizmente não tem. Eu não consigo enxergar propostas sérias. Existe um discurso puramente radicalizado para aumentar a polarização. Então, eles usam esse radicalismo para empurrar o pessoal que já é da esquerda, mais a esquerda ainda, e eles querem fingir que o oposto é verdadeiro, que a direita está indo mais à direita. Só que eles não sabem, eles faltaram nessa aula, que fascista, nazista, todos esses coletivismos são da esquerda. Eles faltaram nessa aula. Aula básica. Aula básica. É só você ver os princípios opteadores de cada um desses grupos. Então, o Piperno, ele se diverte, ele dá risada. Ele esqueceu que existe o anarco capitalista, ele esqueceu que existe o libertário, que é um outro grupo de pessoas que estão muito longe dos fatistas coletivistas deles. Vamos lá, vou repetir então para você. Preço médio da Lula, 38 reais o quilo. O arroz arbóreo italiano, 20 reais, mais a manteiga, um pacotinho com 200, daí deve estar manteiga boa, né, em torno de seus 14 reais, você há de concordar comigo que é um prato caro para você fazer, para acabar com a fome no Brasil, né? Até porque você escolheu o arroz mais caro. Mas arroz de risoto é o arpório, não muda a receita, né? É, pois é, mas a gente pode adaptar. Que aí é outra coisa, né? A gente pode customizar algumas coisas e... Que bom, né? Dá um jeitinho brasileiro. É, um jeitinho brasileiro. Que bom que a gente discuta aqui um prato, se ele é caro ou não, se ele é viável ou não, porque o outro lado só produz fome. Então, antes de discutir o preço do prato, do que discutir a fome. Agora, eu quero dizer o seguinte, a gente tem o maior orgulho, o maior prazer, por exemplo, em discutir com a direita democrática, que aliás ensina muito no mundo todo. E fala dois. O que não se... E fala dois. Por exemplo, eu já canso de falar para você, por exemplo, do Boris Johnson, que é um... Brasil, Brasil. Então, o Partido Novo, a direita democrática, porque eles conversam... Novo, o Carapá, ele dá... O que mais? O que não se... Por exemplo, cheio de gente aí no União Brasil. Vamos chamar para conversar, por exemplo, a C.M. Neto. Agora, o não dá para tratar de igual para igual com o neofascismo. Aí é diferente, né? O neofascismo é diferente. O neofascismo. O neofascismo que está aí, né? Implantado no governo é diferente. Então, com esse aí não se discute muito. Não tem o que se discutir, né? Agora, com a direita democrática, sim. A direita democrática, ela tem propostas, ela tem boas ideias e ela é, sobretudo, democrática. Ela não prega a ruptura do poder, ela não prega, por exemplo, a ameaça de golpe, aquele negócio de um cabo e um sargento para tomar conta do... para invadir o STF. Isso aí ela não faz. Então, eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que debater muito, mas debater todos os problemas do Brasil, que são muitos, com todas as correntes democráticas. Eu vou passar rapidinho para vocês, 30 segundos para cada um, mas o governo direita que você fala é aquele que criou para o NAMP, o Auxílio Brasil e todos aqueles atos de assistência à população no período de pandemia e pós-pandemia? É esse aí que você está falando que não fez distribuição de renda para pessoas que não tinham acesso à alimentação? Eu quero dizer para você o seguinte, o Auxílio Brasil seria algo em torno de... Seria o Auxílio Migalha de R$ 200, aí o Congresso falou, não, isso não passa, a oposição e mesmo as forças da direita democrática, do Centrão, não, isso não passa, a gente quer mais, a gente quer R$ 500, e aí então se fechou em R$ 600, muito a contragosto. Ó, não foi fácil, porque o governo queria dar o Auxílio Migalha de R$ 200. Segundo, Marco? É, a gente cai nas narrativas pipérnicas porque ela sempre tem um porém, ele escolhe quem é democrático, quem é neofascista, vem tudo da cabeça dele, dentro de um discurso que é autoritário na raiz dele, então qualquer coisa que se contrapõe àquilo que ele considera válido ou razoável é fascista, principalmente se tem popularidade.